Eu não tenho mais orgulho quando eu vago no teu sopro Pra esse outro mundo que eu conheço pela porta do seu corpo Eu conheço esse outro mundo, essa outra porção do espaço Onde eu me sinto livre, aprisionado em seus braços Eu conheço esse outro mundo, onde o tempo não te salve Eu te conquisto sempre, você sempre me comove Eu conheço esse outro mundo, essa outra porção do espaço Onde eu me sinto livre, aprisionado nos seus braços Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Pouco a pouco eu me transporto pela porta do seu corpo Pra esse outro mundo que eu conheço, dos deuses de carne e osso Eu conheço esse outro mundo, esse eterno mundo em transe Te amo tanto, tanto e tanto, não sei mais quem já fui antes Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Eu conheço esse outro mundo que eu conheço Quanta gente se beija nesses verões emocionais Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Quanta gente se beija Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Quanta gente se beija nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Quando a gente se beija, nesses nervões emocionais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais Nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais